...de campeão do mundo, basta Ayrton Senna, 50 voltas completadas, se ele olha a posição depois de 49, 50 voltas completadas, vai para a volta final Ayrton Senna, são 5.859 metros, Ayrton Senna do Brasil, 12 four positions na temporada, record absoluto de four positions, ele vai tentando chegar a sua 8ª vitória, o que é um record também absoluto de vitória, sem uma só temporada, para atingir o seu primeiro título mundial na Fórmula 1, aí Ayrton Senna, vai tentando ganhar a letalha no circuito, de madrugada o Brasil acordado, aguardando a bandeirada de chegada para Ayrton Senna, décima quinta etapa da temporada, Senna vai tentando para colocar mais de 50% de vitórias em uma só temporada, se aproximando da 8ª vitória, de um sonho que ele alimenta, desde os primeiros anos, quando o seu Milton, seu pai, fez e lhe deu o primeiro kart, quando ele partiu para ser campeão de kart, para ser campeão inglês de Fórmula 4, para ser campeão inglês e europeu de Fórmula 2000, para ser campeão inglês de Fórmula 3, aí vem Ayrton Senna, são poucas curvas, são poucos metros, aí vem Senna, sai do curvão, vem ganhar a parte de alta outra vez no circuito, ele tem muita vontade para a próxima, é a confirmação de um talento, da garra, da vontade, da determinação de um piloto, Ayrton Senna, o grande prêmio do Japão, apontando para a vitória, vai frear pela última vez para passar da Shinguei, o diretor de prova aguarda, o Brasil inteiro aguarda, Ayrton Senna, Henrique Ocunho, vibra, Brasil, o Brasil, campeão, o Brasil, o Brasil 88, Ayrton Senna do Brasil, a vitória de Senna, o Brasil, a vitória do ano, a expoação da remoção de Senna, quem conhece bem aí, Ayrton Senna, sabe que será difícil de encerrar, ter alguma coisa, o Brasil, a vitória de uma vitória, dentro do capacete de Senna, o São João, o Inferno Edil, uma corrida fantástica, um título, impressionante, porque ele veio de 10º, terço colocado, para tirar 17 minutos, nada mais, o Brasil, para fazer a nossa passagem, ele anda a misericórdia, e chora, corpiosamente, no cockpit de seu carro, Ayrton Senna, é a realização de um sonho, Ayrton Senna, a vibração de Bicol, você não viu, a placa cobre o rosto de Bicol, mas ele foi um engenheiro, que trabalha direto com Senna, em toda a temporada, ele faz o final, o seu final característico, é o que opõe o direito, aí está, o Brasil, agarra, o centro de profissionalismo, com certeza, o homem que vive, que acorda, que almoça, que janta e que dorme, Fórmula 1, e a sua profissão, que se determinou, há muitos anos, queria, porque queria, e com todos os méritos, conquista o título mundial, de 1988, não há necessidade, de confirmação na Austrália, Ayrton Senna, é recordista mundial, de four positions, uma temporada, é recordista mundial, de vitórias, em uma temporada, e é campeão mundial, de Fórmula 1, é o sexto título mundial, do talento brasileiro, na Fórmula 1, em 18, em 16 anos,